Boa noite, eu sou Carolina Cardoso. Estão me escutando, Thaís? Só dá um oi aí para eu ter certeza. Sim, tudo ótimo, Carol. Muito obrigada ao Instituto pelo convite. Hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a atuação fonodiológica no programa de implante coclear. Como acontece o processo do implante coclear? Temos o diagnóstico, quando o paciente ele vai para uma avaliação, vai nos exames auditivos, temos a decisão, a cirurgia, a ativação, os mapeamentos e a reabilitação. Na próxima aula será a aula da fonodióloga Fernanda Caldas, então nós decidimos separar um pouquinho os temas, então eu irei falar desses quatro primeiros temas e a Fernanda irá dar continuidade nos mapeamentos e na reabilitação. A deficiência auditiva causa limitações no processo de comunicação e com isso nós teremos uma mente privada de informações sensoriais. Como consequência, num paciente pré-lingual, teremos um aprendizado formal do código linguístico, fala, libras ou escrita sem estruturação da linguagem. Com isso, na criança, nós temos uma alteração no curso da aquisição do desenvolvimento da linguagem oral e no pós-lingual ou também nos pré-linguais de adolescentes, vamos observar alterações emocionais, como frustração, baixa autoestima, sentimentos de incapacidade e inadequação, uma insegurança e vergonha pela deficiência auditiva. O que nós temos, então, para oferecer para esses pacientes? Os dispositivos auditivos. Quando falo em dispositivo, lembrando sempre que a primeira forma de reabilitar é o aparelho auditivo e depois, o paciente não sendo candidato, ele entraria num programa de implante coclear. Então, os dispositivos auditivos são equipamentos eletrônicos que auxiliam pessoas com deficiência auditiva na recepção de informações auditivas. Na perda auditiva, então, eu tenho uma perda, um grau profundo, um grau severo, um grau moderado e o grau leve. O paciente com grau severo e grau profundo, mesmo usando um aparelho auditivo de excelente qualidade, ele terá muita dificuldade de trazer a audição para a banana da fala. Na área sombreada, aqui, cinza, em formato de banana, é o que nós chamamos no audiograma de banana da fala. O paciente, para ter um desempenho auditivo bom, ele precisa que os seus lineares auditivos estejam dentro da banana da fala. E aí nós vamos conversar como que nós podemos fazer isso. Nós sabemos que no audiograma, nas frequências abaixo de mil hertz, nós temos 90% de força e 10% de inteligibilidade, e acima de mil, 90% de inteligibilidade e 10% de força. Então, o que acontece com esse paciente? O paciente, então, com uma perda auditiva severa, né, de 70 e vai caindo nas duas orelhas, na direita e na esquerda, ele coloca o aparelho, vamos ver, a banana da fala. Então, como eu coloquei nas frequências abaixo de mil, uma concentração maior de força, e acima de mil, uma concentração maior de consoantes, que vai dar a inteligibilidade da fala. O paciente usa o aparelho auditivo, ele tem alcance, a banana da fala, mas nem sempre ele vai ter a inteligibilidade da fala. Então, o implante coclear veio para trazer para esse paciente a possibilidade de ter a audição dentro da banana da fala. Então, o objetivo do implante coclear é trazer a audição do paciente para a banana da fala, então, para que o paciente possa ter todos os benefícios que a audição pode oferecer, falar o telefone, ter conversas em conjunto aberto, e outros que iremos falar um pouquinho mais para frente. Então, como que se dá essa avaliação dos candidatos? Tem a parte médica, a audiológica, a audiológica com a psicológica, que eles vão conversar sobre as expectativas e resultados, e também a reabilitação auditiva. Hoje eu vou falar mais de um centro particular. No nosso centro, somente quando percebemos que o paciente necessita de avaliação da assistente social, ele é encaminhado, ou para outras especialidades. No instituto tem outros especialistas, então, se o paciente precisa de um neuropediatra, nós fazemos o encaminhamento, mas na avaliação básica o paciente passa por esse processo. O paciente, então, chega para o otorrino-laringologista, o otorrino vai encaminhar ele para as avaliações diagnósticas, quando ele voltar para o otorrino, o paciente chegou, ele precisa de uma reabilitação auditiva, ele chegou no médico com uma dificuldade de comunicação. Então, mesmo que ele não se enquadre nos critérios de implante coclear, ele precisa de uma ajuda da fonoaudióloga, porque ele tem uma dificuldade de linguagem, que foi ele chegou, olha, não estou conseguindo me comunicar, então ele tem uma queixa. Então, o trabalho da fono já ocorre aqui, ele vem para o otorrino, o otorrino já encaminha para a reabilitação, e lá nós iremos conferir, vai ser a reabilitação auditiva para o implante, vai ser a reabilitação auditiva com o aparelho, qual vai ser? Ele já faz, então, a protetização, e ele vai para a avaliação do implante coclear. Nessa avaliação para o implante coclear, é o que eu vou me aprofundar um pouquinho, nós temos a discussão com a equipe interdisciplinar, e vamos decidir se o paciente será candidato ao implante coclear ou fora de critério para o implante coclear. Então, o que é o implante? O implante, o paciente, então, sai o doutorrino, vem para a consulta da fono, e a gente vai começar a entrar um pouquinho nesse mundo para ele. O implante coclear, ele vai prover a sensação da audição com a qualidade necessária para ter percepção dos sons da fala, trazer a audição para a banana da fala. Ele é um dispositivo eletrônico, desenvolvido para realizar funções das células ciliadas que estão danificadas ou ausentes, transformando a energia sonora em níveis de corrente elétrica de modo a... Carol, Carol, só um minutinho. A sua apresentação saiu do ar. Você pode colocar novamente para a gente? Espera aí. Interromper. Espera aí. Eu vou interromper e vou colocar de novo. Apareceu? Sim. Aqui no meu, agora está normal, Carol. Tá bom. Apareceu, Carol. Obrigada. Vamos lá. Vou voltar um pouquinho, tá, nesse slide, porque eu não sei de onde que parou. Então, o paciente vai conhecer um pouquinho do que é o implante coclear. Ele já vem, já leu um pouquinho, já entrou em alguns sites, o otorrinolaringologista já conversou um pouco sobre o implante. E nós vamos aplicar o teste de percepção de fala e vamos conferir o que será melhor em conjunto com a equipe para esse paciente. Então, o implante coclear vai prover a sensação da audição com a qualidade necessária para a percepção dos sons da fala. Ele é um dispositivo eletrônico desenvolvido para realizar a função das células ciliadas que estão danificadas ou ausentes, transformando a energia sonora em níveis de corrente elétrica, de modo a proporcionar a estimulação elétrica do nervo auditivo. Os componentes do implante coclear, então, tem o componente interno, que tem a antena interna com o imã, o receptor estimulador e o feixe de eletrodos, e o componente externo, que hoje ele pode ser fora da orelha ou na orelha. Então, critérios de indicações gerais. Então, o paciente chegou no otorrino. Perda auditiva neurosensorial de grau severo ou profundo bilateral, candidato ao implante coclear. Ótimo, né? Então, nós conversamos muito no nosso grupo e conversamos assim, esse é o padrão ouro de reabilitação para qualquer paciente no mundo que tem perda auditiva neurosensorial de grau severo ou profundo bilateral. Agora, nós vamos conversar um pouquinho sobre esses outros critérios que tem antes de o paciente ser visto apenas com essa perda. O paciente tem que estar em terapia fonodiológica, ele tem que ter o uso de ase efetivo e uma adequação psicológica e motivação da família para ser candidato a implante coclear. Nossa clínica, então o Instituto, nosso programa de implante coclear, nós temos muitos pacientes com plano de saúde. Então, o que eu fiz? Eu coloquei um pouquinho do regimento da ANS, as diretrizes do SUS e algumas coisas também sobre a Associação Brasileira de Otorrino Laringologia. Então, vocês vão ver que os critérios estão um pouquinho mesclados. Por quê? Porque o paciente vem e a gente vai adequar o paciente dentro do que é melhor para ele, para ele ser candidato para o implante coclear. Então, em crianças até 4 anos com perda pré-lingual, lembrando que a perda pré-lingual é a criança que teve a perda auditiva antes do desenvolvimento de linguagem, tá? Então, o que eu preciso? Uso de aparelho por pelo menos 3 meses, idade mínima de 18 meses na perda severa, idade mínima de 6 meses em caso de meningite ou surdez profunda de etiologia genética. E nesse caso, quando for confirmado que a perda é genética, não é obrigatória a experiência com um aparelho auditivo. Ele já vai logo para a cirurgia, para não esperar mais 3 meses de uso de aparelho para esse paciente. Ele precisa ter falta de acesso aos sons da fala em ambas as orelhas com o aparelho, ou seja, lineares em campo livre com o aparelho piores que 50 dB nas frequências da fala. Adequação psicológica e motivação da família, conhecimento da manutenção e dos cuidados do implante coclear. O paciente tem que ter acesso à terapia fonoaudiológica com condições adequadas de reabilitação na região de origem. Quando vem o paciente de 4 a 7 anos? Ótimo, então, nossa, uma criança foi diagnosticada tarde, pré-lingual, então ela tem essa perda aí, tem um tempão, nasceu com essa perda e só chegou na equipe muito tarde. O que é que é muito importante avaliar, né? Se essa criança tem presença de indicadores favoráveis para o desenvolvimento de língua oral, mensurado por protocolos específicos. Então, a criança tem que ter intenção comunicativa, falar algumas palavrinhas, então ela tem que estar ali disponível para essa linguagem oral. O resultado igual ou menor que 60% de reconhecimento de sentenças em conjunto aberto com o uso do aparelho na melhor orelha e igual ou menor que 50% na orelha a ser implantada. Também adequação psicológica e motivação da família, conhecimento da manutenção e os cuidados com o processador. Acesso à terapia fonoaudiológica com condições adequadas de reabilitação na cidade de origem. Agora, a criança de 7 anos, então chegou uma criança pré-lingual muito, muito, muito tarde. Então, essa criança tem que ter presença de código linguístico oral ou em desenvolvimento. Ela pode até apresentar atraso da linguagem oral, mas ela tem que se comunicar oralmente. O resultado igual ou menor que 60% de reconhecimento de sentenças em conjunto aberto com o uso do aparelho na melhor orelha, igual ou menor que 50% na orelha a ser implantada, e que, o que vem a ser diferente, com percepção de fala, diferente de zero em conjunto fechado. Então, tem ali alguma coisa estimulando essas vias auditivas, né? Então, assim, não é zero, né? Então, com o aparelho tem algum pouquinho de resposta ali. E o uso do ASE tem que ser contínuo e efetivo desde, no mínimo, dois anos de idade, sugerindo, então, que tem estimulação das vias auditivas centrais desde a infância. Terapia fonoaudiológica, adequação psicológica, conhecer os custos e a manutenção, aqueles outros dois critérios que eu falei no slide anterior, praticamente, terapia fonoaudiológica, adequação psicológica e conhecimento dos custos estão para todos os candidatos. Adolescentes a partir de 12 anos, adultos e idosos com perda pré-lingual, também, os critérios audiológicos, como os testes auditivos serão os mesmos, né? O importante é que ele tenha percepção de fala diferente de zero em conjunto fechado. Ele tem que ter presença de código linguístico oral estabelecido. Por quê? Se esse paciente for somente usuário de Libras, a gente sabe que o benefício com implante coclear será muito ruim. Ele vai ter um benefício muito pouco, né? Então, ele não vai ser um paciente que vai se beneficiar dessa tecnologia que é o implante coclear. Uso de ásia efetivo desde o diagnóstico da perda auditiva, expectativas apropriadas, conversa com a psicóloga. Na nossa equipe, nós temos a psicóloga que faz a vivência com a família, aplica o questionário de expectativas com o paciente. Então, depois de tudo isso, o paciente, dentro dos critérios, a gente, na reunião, decide se o paciente vai ser candidato. Adolescentes, adultos e idosos que são pós-lingual. Então, o paciente perdeu a audição depois do desenvolvimento da linguagem. O resultado igual ou menor que 60% de reconhecimento de sentenças em conjunto aberto com o uso de aparelho na melhor orelha e igual ou menor que 50% na orelha que vai ser implantada. Adequação psicológica, motivação da família para o uso do implante, cuidados no processo de reabilitação auditiva, cuidados com o implante, o paciente tem que ter acesso a essa terapia. Nos casos de neuropatia auditiva, crianças pré-linguais, uso obrigatório de aparelho auditivo por um tempo mínimo de 12 meses em prova terapêutica fonodiológica. Então, a criança com neuropatia auditiva tem uma flutuação de audição. E nesse caso, o desempenho nos testes de percepção auditiva é soberano ao grau da perda auditiva. Então, o paciente pode ter uma perda severa, muito mais moderada para severa, mas ele tem um péssimo desempenho com o aparelho auditivo. Ele não vai. Então, nesses casos, o desempenho do teste de percepção auditiva vai falar mais alto do que o critério normal, que é perda severa, aprofunda para ser candidato ao implante. Idade mínima de 30 meses para as perdas moderadas e 18 meses para as perdas severas, aprofunda. A idade mínima não é uma exigência também quando for comprovada a etiologia genética. Então, tem que correr contra o tempo pré com essa criança. Neuropatia auditiva em pós-linguais. Então, nesse caso, o desempenho no teste de percepção auditiva vai ser soberano. Então, a gente coloca o paciente, conversa nesse caso, a gente conversa muito com a fono da terapia. Fono da terapia, nossa, mas o desempenho dele está muito aquém do que ele deveria pela audiometria dele. Então, nesse caso, é muito importante todos os testes de percepção auditiva de fala para avaliar se o paciente é realmente candidato ao implante coclear. Na cegueira associada à surdez, resultado igual ou menor que 60% de reconhecimento de sentenças em conjunto aberto com uso de aparelho na melhor olheira e igual ou menor que 50% na orelha sem implantado. Também terapia fonoaudiológica, adequação psicológica, conhecimento dos custos, da manutenção. Então, o paciente foi para o otorrino, o otorrino encaminhou para a fono e a fono, opa, peraí, nos testes de percepção de fala, o paciente se encaixou aqui e aqui, então ele está dentro do quadro para o implante coclear. Ah, mas o meu filho é autista. Opa, peraí, então como é que eu vou fazer o teste de percepção de fala com o aparelho? Ah, ele tem múltiplas deficiências, ele tem malformações cocleares, então nós entramos nos candidatos especiais e atuais. Então, são os pacientes com síndromes, com múltiplas deficiências, autistas, o idoso, né, aquele idoso acima de 80 anos, na aula do doutor Faez, ele até colocou, há um tempo atrás, ah, ele tem 80 anos, quantos anos a mais ele vai viver? Nós não pensávamos em dar essa reabilitação por meio da cirurgia para esse paciente, né, e hoje é, esses pacientes são implantados e têm um ótimo benefício para perdas unilaterais, para o espectro da neuropatia auditiva e além de outros critérios. O que as pesquisas mostram? No idoso, com problema de surdez, ele tem mais chance de desenvolver demência em consequência de um esgotamento das capacidades mentais e do isolamento social ou de uma combinação de ambos. Então, de acordo com esse surdo, a cada 10 dBs perdidos de audição, os riscos de demência aumentam em 27%. A associação entre o implante e a função cognitiva, as pesquisas mostram que há um crescimento da evidência que vinculam a perda auditiva com o comprometimento cognitivo e a demência. E a perda auditiva, nesse artigo, foi considerada o maior fator de risco que pode ser modificável para pelo menos 35% dos casos de demência. Então, é um fator que pode ser modificável. Se a gente coloca o aparelho auditivo, se coloca o implante coclear. Assim, a reabilitação com o aparelho auditivo ou implante pode reduzir o risco de comprometimento cognitivo ou a demência nesse idoso. Então, as pesquisas já vêm demonstrando. Aqui, um artigo de 2020, desse ano. Quando a gente fala em candidatos especiais, além dos idosos, também tem os pacientes com perda unilateral. Nós falamos que é um critério novo. Lá mesmo, no instituto, nós temos dois pacientes com surdez unilateral. Então, uma pesquisa com 30 crianças, as 30 crianças receberam o implante coclear. A maioria das crianças usa os seus dispositivos de forma consistente, sugerindo, então, que elas percebem benefícios. E quando foi feito o estudo para avaliar a representação cortical dessa estimulação, ambas as orelhas foram estabelecidas por seis meses de uso do implante coclear. Então, tinha resposta. Ele conseguiu mostrar que o implante unilateral conseguiu ter representação cortical bilateralmente. Então, pacientes idosos, pacientes com perda unilateral e pacientes com múltiplas deficiências. O que a gente fala um pouquinho desses pacientes. Então, é o efeito do implante na qualidade de vida de criança com deficiência de aprendizagem profunda. Então, esse paciente, aquele paciente que vem, e ele é um paciente muito pobre para implantação coclear. Às vezes, ele já foi recusado em alguns centros, a família já passou por vários, e é um paciente que ficou na UTI, foi um prematuro extremo. Então, ele tem várias outras complicações. e eles normalmente não entram num programa de implante coclear. E aí, a gente tem essa pesquisa demonstrando que, o que aconteceu? Os pacientes realmente tiveram pouca ou nenhuma melhora nos três anos pós-operatório implante coclear. Porém, 68% dos pais relataram melhora na qualidade de vida dos seus filhos após o implante coclear. e aí também vamos pensar, né, nesse paciente, que é um... O que nós estamos oferecendo para o paciente? Às vezes, a expectativa da família é que a criança consiga ter um som de alerta, ou dar um sorriso quando o pai conversa com ele. Então, 68% dos pais relataram melhora na qualidade de vida em crianças com múltiplas deficiências. Numa pesquisa com crianças com autismo, mais de 67% das crianças com autismo melhoraram as suas habilidades de percepção de falo. E 60% melhoraram as habilidades de expressão. No grupo sem autismo, desenvolveram normal, né? O que os pais colocaram e o que as terapeutas colocaram como melhora? Então, a criança fez reconhecimento do nome, teve respostas à ordem verbais simples, uma melhora na incorporação da criança na rotina familiar, mas pouca melhora no contato visual. Porém, o implante foi muito benéfico para esses pacientes. Então, vamos lá. Falei um pouquinho para vocês, o paciente chegou, ele foi no otorrino, do otorrino ele veio para a fonodióloga, a fonodióloga conferiu todos aqueles critérios, passou com a família, olha, então, com o aparelho aditivo, ele está nessa porcentagem, vamos decidir um pouquinho sobre esse implante. O que mais falta nesse processo do implante coclear? Então, a fonodióloga, ela vai juntamente com a família mostrar quais são os processadores que nós temos disponíveis no mercado, quais são os processadores de acordo com o perfil do paciente. Então, eu sou um paciente adulto jovem, eu tenho o telefone celular de último modelo, eu tenho um relógio que pode se conectar ao implante coclear. Ou então, eu sou uma menininha aqui, bonitinha como essa, e eu amo o implante coclear rosa. Nós temos uma paciente lá na clínica que assim que ela viu o implante coclear, ela escolheu rosa, e ela está usando super bem. Eu tenho um paciente com paralisia, e fica ruim porque toda hora ele encosta a cabeça, e o encosto atrapalha e cai da orelha. Então, eu posso optar por um processador fora da orelha, de não ter nada na orelha. Eu tenho um paciente que ainda tem resíduo com o aparelho. Então, vamos pensar no implante híbrido, daí tem que ter um eletrodo especial para isso. Eu tenho um paciente com muita dificuldade de manuseio, de repente, um paciente idoso, trocar pilha, colocar para carregar. Então, vamos pegar um processador que não precisa fazer isso, ele pode só colocar para carregar à noite, e no outro dia colocar na cabeça e pronto. Então, essa escolha, a fonoaudióloga faz com a família. O componente interno também nós participamos, assim, informando, né? Mas o cirurgião que vai colocar para a família. Então, se é uma criança que tem uma válvula, a criança tem outros comprometimentos neurológicos, ela tem que estar fazendo ressonância magnética com uma frequência maior, o médico, o rinolaringologista, pode colocar, olha, nessa cócola, é uma cócola mal formada, eu preciso de um eletrodo específico para essa inserção ser total. Então, hoje nós temos implantes mais finos, mais flexíveis, implantes que vão ser mais pertinho do modíolo, implantes que vão trazer melhores resultados auditivos, baixo consumo de energia. Então, tudo isso tem que ser escolhido, né? Junto com a equipe do implante. Se o implante coclear vai ser bilateral, bimodal ou sequencial, tá? Então, eu estou voltando lá no primeiro slide, é um paciente com perda auditiva severa profunda, mas aí nós estamos vendo quais são os outros critérios que ele precisa ter para estar no programa de implante coclear. Então, quem são os pacientes candidatos a uso da tecnologia bimodal? O paciente, então, bimodal é o paciente com implante coclear e aparelho auditivo do outro lado. Então, quando considerar? Quando o paciente tem presença de audição residual na orelha não implantada, então, nessa orelha aqui ele tem uma resposta boa, ele tem um bom desempenho com o aparelho nesse ouvido, quando tem possibilidade de benefício, embora o implante seja muito efetivo para a percepção de fala, então, o implante coclear traz audição para a banana da fala, ele não oferece todos os recursos e algoritmos que a alta tecnologia dos aparelhos auditivos atuais oferece para perdas inferiores a 70 dB. Então, os pacientes, nós sabemos que os pacientes que são bimodais, eles desfrutam mais da música, eles conseguem ter percepções acústicas melhores do que o paciente implantado bilateralmente. Quando que optamos pelo implante sequencial? Então, aquele paciente com perda auditiva, neurosensorial, bilateral, mas é um paciente adulto, pré-lingual, ele mora sozinho, ele morre de medo, ah, eu vou ficar sem escutar nem um pouquinho, nem um som de alerta, eu durmo com o aparelho auditivo, eu vou tirar o aparelho auditivo e vai acontecer alguma coisa e eu não vou escutar. São aqueles pacientes que são mais inseguros mesmo quanto as expectativas do implante, né? Então, a gente, nesse caso, conversa com a família e faz a opção de fazer sequencial. E depois de um tempo, aqui, esse paciente, se ele vier a perder o que ele tinha, nós vamos colocar o quê? Vamos avaliar se a orelha contralateral não tem mais amplificação suficiente com o aparelho, se o paciente tem presença de código linguístico oral, se ele tem reconhecimento em conjunto aberto com a primeira orelha e se ele faz uso efetivo do primeiro implante. Hoje, nós temos alguns casos de pacientes com implante sequencial após muito tempo de privação. Então, o paciente fez, hoje ele está com 18 anos de idade, ele fez implante com dois, e ele resolveu fazer o implante sequencial. Nós estamos tendo bons resultados, mas para isso, o paciente tem que ter presença do código linguístico oral, reconhecimento em conjunto aberto com a primeira orelha e uso efetivo do primeiro implante. E o implante coclear bilateral também pode ser decidido pelo cirurgião juntamente com a família, se vai ser uma técnica simultânea, se os dois vão ser implantados ao mesmo tempo, se uma técnica sequencial, então vai fazer o implante e vai esperar um pouquinho. Isso, às vezes, para a família, tem família que fala ah, eu prefiro, é uma cirurgia que eu não tenho certeza se é a melhor tecnologia, apesar da gente mostrar que é a melhor tecnologia para criança pequena, mas o implante coclear bilateral vai trazer, então, melhor percepção de fala no ruído, melhor localização sonora e melhor percepção musical para o paciente que não tem ganho com o aparelho de estilo. Na terapia fonoaudiológica, nós contaremos com a ajuda das fonos da terapia para aplicar os testes de percepção de fala, então, não somente na cabine, mas os testes de percepção de fala, o IT+, o músculo, uma criança, o gasp, o PROC, uma criança não se comunica, os sons do link, então, o aparelho está dando acesso, a fono da terapia, ela está aí duas vezes por semana com essa criança, então, ela consegue dar para a gente respostas mais fidedignas de como essa audição está se comportando com o aparelho. Ela vai descrever no relatório se a criança está em qual categoria de audição, se ela realmente não tem acesso aos sons da fala, se ela começou a partir do momento que usou o aparelho auditivo a ter uma intenção comunicativa e aumentou uma categoria de linguagem. Então, resumindo a parte pré-cirúrgica, a avaliação do audiologista, então, ele vai ver critérios, qual dispositivo adequado, os mapeamentos, o interoperatório e as expectativas audiológicas, a terapia fonoaudiológica vai fazer a terapia com a família, rever os testes de percepção de fala e a avaliação do ganho com o aparelho auditivo diário, além daquela avaliação claro em cabine também. E a avaliação psicológica vai fazer a dramatização e expectativas com esse paciente. Na etapa intraoperatória, a fonoaudióloga, então, ela entra na cirurgia, coloca aqui o implante coclear e ela vai fazer, então, o teste desse dispositivo. Vamos falar um pouquinho sobre qual procedimento que é feito na etapa intraoperatória. Então, aqui, um dos modelos de interface de uma das empresas, que é o que vai integrar o computador com a parte interna. Na cirurgia, a fonoaudióloga vai primeiro fazer o primeiro procedimento que é a telemetria de impedância dos eletrodos. Após a inserção dos eletrodos pelo cirurgião, vamos avaliar a integridade do dispositivo interno do implante, quais são as condições desses eletrodos do receptor estimulador e dos fios condutores e vamos medir a impedância que ela representa a medida de resistência ao fluxo de corrente exercida pelo fio condutor, pelos eletrodos, pelos fluidos. Então, explicamos para a família. Vamos conferir se esse implante ali vai estar pronto para estar recebendo o som que nós vamos jogar. Então, a gente passa ali uma forma de explicar para a família, então a gente explica assim, vamos jogar o som e vamos ver se o implante coclear está pronto para receber esse som que vem um pouquinho mais na frente que é a telemetria de respostas neurais. Então, a telemetria de respostas neurais que também é um procedimento, o segundo procedimento após a telemetria de impedâncias então é feita a telemetria de respostas neurais então nós vamos buscar qual o potencial neural de curta duração em cada eletrodo do paciente. Então, a medida da resposta periférica do nervo auditivo frente àquele estímulo elétrico liberado pelo processador que está conectado na cabeça do paciente. São respostas sincronizadas das fibras do nervo auditivo frente à estimulação elétrica. A Fernanda vai falar um pouquinho mais na aula dela sobre esses procedimentos. qual a maior finalidade? É a confirmação das respostas neurais frente a estimulação elétrica então o implante está funcionando o nervo auditivo deu resposta então já vamos sair daquela cirurgia bem felizes porque a gente sabe que é um paciente que vai ter um bom prognóstico. É o monitoramento da resposta neural ao longo do tempo do uso do dispositivo em alguns em algumas marcas também podendo ser realizado no pós-cirúrgico o auxílio na determinação dos parâmetros existentes no software então se na cirurgia eu já tive uma dificuldade tive que mexer numa largura de pulso tive o paciente não deu resposta eu já sei que eu vou precisar de parâmetros diferentes na ativação e finalidades mais avançadas pesquisar o potencial de recuperação do nervo auditivo função de crescimento de amplitude outras funções que o software também dá pra gente. o paciente vai embora pra casa com essa faixa e aí vem o pós-operatório nós fonoaudiólogos participamos desse dia de vez em quando a gente chama o médico também aqui o doutor para o pai para ele poder escutar então essa ativação é quando o paciente um mês após a cirurgia depois da regressão do edema no local a estabilização do feixe de eletrodos vai escutar pela primeira vez com o implante coclear vou mostrar alguns trechos de ativação do feixe de eletrodos a minha voz da sua mãe tchau a minha mãe está falando Helena Oi Helena João Ah então esse momento muito gostoso da ativação é um privilégio nosso da atuação fonoaudiológica na ativação nós conversamos com a família sobre quais são os cuidados especiais conversamos sobre a descarga eletrostática ressonância magnética os processadores que são resistentes a água se o paciente vai ter que comprar uma capa onde o paciente vai armazenar como que é a limpeza então procedimento que demora de 3 a 4 horas nós profissionais temos que estar sempre atento as tecnologias então os implantes copiares os processadores mudam muito rápido tem que ter conhecimento da tecnologia ah eu tenho um processador que eu posso monitorar com fone de ouvido para a família eu tenho um sistema FM para adaptar então na ativação a gente também faz isso e conversa com a família na ativação é quando é feito o primeiro mapeamento então nós conversamos que nada mais é que a programação nós explicamos para a família que no próximo mapeamento ele tem que trazer um relatório da reabilitadora porque que nós iremos nos encontrar a cada tempo quais são os testes de percepção de fala e questionários que serão feitos a partir de agora em pacientes mais avançados nós não na ativação mas mais para frente no mapeamento fazemos testes com ruído conversamos com o paciente que ele precisa estar retornando com uma periodicidade também na consulta com o otorrino e o paciente vai para a reabilitação auditiva é importante a gente lembrar que aqui está o nosso ouvido tudo está no cérebro escutamos com o cérebro os ouvidos são a forma de entrar com a ausência desse som o cérebro vai se reorganizar para receber input de outros sentidos principalmente da visão e com isso vamos reduzir a capacidade neuronal auditiva então a terapia fonoaudiológica ela vai muito além do ligar o dispositivo ela vai readaptar toda essa informação auditiva que o paciente ela vai reabilitar ou habilitar o paciente que nunca escutou o ideal para o paciente com implante coclear seria o método auroral que é um tipo de intervenção que tem como proposta priorizar a alteração primária que é a audição mas nós sabemos que nem sempre nós conseguimos seguir esse método hoje com crianças com outras deficiências existem outros métodos associados então o método ABBA multigestos então a fonodióloga da terapia ela vai entender esse paciente e vai perceber se ela precisa fazer uma abordagem mais formal uma abordagem incidental e sempre realizando uma terapia diagnóstica ela terá alguns princípios da filosofia auroral mas acaba mesclando outros princípios de terapia outros métodos tá? as pesquisas mostram que o mais importante é trabalhar com essa família no modelo coaching então a contribuição linguística dos pais durante os primeiros anos após o implante coclear vai predizer fortemente quais são os resultados posteriores da linguagem infantil então essa pesquisa aqui que avalia o impacto da família eles enfatizam a necessidade urgente de programas de intervenção precoce com foco em fornecer apoio aos pais para dar o que? Momentos de audição com qualidade para essas crianças um pouquinho então do nosso trabalho pós-cirúrgico ativação programação avaliação do desempenho auxílio da manutenção do dispositivo e a terapia fonoaudiológica os pacientes com excelentes resultados então são os pós-linguais ou perda congênita implantada até 3 anos de idade pacientes com piores resultados pacientes acima de 6 anos perda congênita sem código linguístico infelizmente ainda chega paciente assim malformação da cóclea co-classificada pela meningite pode ter uma inserção parcial dos eletrodos e com isso um desempenho uma qualidade auditiva não tão boa então um resuminho excelente para o implante até 3 anos adequado para o implante de 4 a 6 e de 7 a 12 sérias limitações com implante exceto nos casos de pacientes com perda progressiva que já tinham usar o aparelho desde o começo quais são os fatores que vão influenciar esse desempenho auditivo o número de horas que ele usa o dispositivo se ele está num serviço de reabilitação de qualidade se tem envolvimento da família se as expectativas são apropriadas qual é o tempo dessa privação assessorial se a cirurgia foi feita ainda numa idade favorável qual é o estilo cognitivo do paciente qual é a efetividade do trabalho da equipe e o tipo de inserção dos eletrodos quais são as variáveis importantes quando a gente fala do implante sequencial então aquela paciente que eu dei o exemplo ela fez um implante com 2 anos e agora ela está com 18 qual a idade que o primeiro e o segundo implante foram recebidos qual o intervalo de tempo entre eles se foram colocados eletrodos diferentes provavelmente 6 anos de tecnologia provavelmente eletrodos diferentes são processadores diferentes provavelmente tentar colocar processadores com a mesma tecnologia foi inserção parcial de um lado tem eletrodos desligados tem ausência de um processador um está quebrado e ele não está escutando as pesquisas mostram que variáveis socioeconômicas então essas variáveis são o que? o acesso à terapia variáveis geográficas a educação da mãe outras comorbidades associadas ou implante bilateral versus unilateral todas essas variáveis vão ter impactos claros no desenvolvimento de linguagem então se eu tenho uma mãe com uma educação materna superior o filho dela nas pesquisas demonstrou que tem um desenvolvimento melhor de linguagem pesquisas relacionadas quanto ao tempo de implante embora a taxa que a percepção de fala melhora após implante ser variável os aumentos são mais acentuados nos primeiros seis meses de uso no entanto o progresso contínuo pode ser visto com até três anos após a cirurgia esse artigo agora também de 2020 quais são então os nossos principais desafios na sua ação fonoaudiológica no programa de implante coclear a triagem auditiva neonatal ainda não temos um diagnóstico precoce a triagem auditiva ainda falha muita dificuldade de ter profissionais capacitados para atuar nessa área ainda não conseguimos oferecer para o paciente escuta em todos os ambientes então o paciente fala qual é o processador que posso tomar banho que eu posso entrar na piscina então você pode mas você tem que usar uma capinha é uma capinha que dura tantos tantas vezes então você não vai não é uma realidade eu falo olha infelizmente não é uma realidade então assim não é eu estou com processador eu faço tudo com ele não ou você pode molhar esse durante 30 minutos você pode então não é uma realidade ainda escutar em todos os ambientes facilitar para esses pacientes a escuta no ruído então várias empresas têm trabalhado com situações para facilitar para o paciente então o paciente tem no aplicativo do celular ele liga aqui um filtro que o som fica melhor mas a escuta no ruído ainda é difícil a conectividade não são todos processadores que já tem uma conectividade direta sem fio ainda precisa de um outro acessório e o implante se ele bilateral para todos ou também o sequencial vou passar um vídeo aqui e eu já estou terminando e eu já A mãe é difícil aceitar, né? A perda de estilos, igual. Ele já tinha recuperado a vida, porque ele quase morreu com essa meningite. Um ano e oito meses. Aí ele fica surdo, acho que minha sogra ainda não aceitou isso. E eu senti, assim, no meu coração, aquele momento que ela tava chamando ele. Um ano e oito meses. Olha! 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 Calma! 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 Obrigado. 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 Eduardo disse com vários especialistas que falaram que não havia solução no caso dele. Foi raro por conta da meningite. Ele não poderia voltar ao vivo até encontrar o outro país. Não se trata de voltar ao vivo, mas eu quero que eu ganhei. 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 Obrigado. Eu quero que eu ganhei, eu quero que eu ganhei. Total... Então, eu digo feliz, estouills de voltar ao vivo, eu quero ser gostado. Quese gostar de me seguir. Apoio para a cidade, todo aca tier, queda para poder 있게-se. E aí para o tempo foi, então? Não conheço barulho, é minha avó, tá vendo com a mãe? É a mamãe que tá falando. Helena! Oi, Helena! João! Pronto, então queria terminar a palestra com essa risada aí gostosa, né, do Miguel, e lembrar que quanto mais nós aprendemos, mais os pacientes irão escutar. Obrigada. Vou terminar aqui pra passar pra Fernanda. Sua aula foi maravilhosa, já tem vários elogios aqui por mensagens, todo mundo elogiando, adoraram os vídeos, e eu acho que foi extremamente didática, Carol, que assim, desde o início, eu considero a fase pré-operatória extremamente difícil, porque são muitas indicações, é difícil fazer essa individualização, é difícil dar uma aula sobre isso, e você conseguiu simplificar e passar tudo de uma forma assim, maravilhosa, parabéns. Todo mundo elogiando. Eu vou começar a fazer algumas perguntas. Tá escutando, Carol? Tô, tô sim. Ah, tá. Não é porque travou aqui a imagem, eu não fiquei em dúvida. A primeira pergunta, não é nem pra você, essa eu vou responder, que é da Marina, que ela tá questionando sobre o certificado, que ela começou o curso agora. Começando agora, Marina, e não tendo mais faltas nas aulas, você terá, sim, o certificado, porque pra ter isso, tem direito a três faltas. Então, como é a quarta aula, a gente contabiliza as suas três faltas já, e terá direito ao certificado, sim, desde que não tenha mais faltas. A primeira pergunta pra responder é da Eveline, ela questiona o seguinte, qual que é o tipo de PEAT que pode ser feito com paciente implantado? Na opinião dela, seria o PEAT elétrico, mas ela gostaria que você falasse um pouco da diferença do elétrico e do convencional, se possível. Tá, pelo que eu entendi aqui, Eveline, pra achar, peraí, qual tipo de PEAT pode ser feito com paciente? Tá, então você gostaria de saber pra gente poder não pegar interferência com implante coclear, seria isso com dispositivo elétrico ligado? Eveline, deixa ela responder aí. Isso, ela respondeu, Carol, isso mesmo. É. Então, tem algumas pesquisas que são feitas com esse paciente, mas na maioria, que o paciente, ele, nós colocamos, por exemplo, um software ligado, é um software da empresa, que é o software do mapeamento, e com ele nós conseguimos achar algum, naquela parte que eu coloquei na finalidade ali, nas pesquisas mais avançadas, nós conseguimos achar a resposta neural do paciente de uma outra forma. Agora, o que que seria? Que eu buscasse um paciente, onda, deixa eu ver qual tipo de PEAT pode ser feito, porque o diagnóstico dele, ele já tem, né, sem o implante coclear, a gente já consegue ter essa resposta. Eu tô na dúvida do que que ela tá... A Fernanda tá falando que ela vai falar sobre isso na aula dela. Então, a gente deixa pra ela, e se continuar na dúvida, Eveline, a gente, depois da aula da Fernanda, liga o áudio pra esclarecer. Explica um pouquinho melhor a pergunta. Isso. Tá. Ela falou que ficou pra depois. Tem uma outra pergunta, feita pela Tereza, que ela perguntou se tem como falar um pouquinho sobre o protocolo que é usado pra triagem auditiva neonatal. É, o protocolo é, primeiro, emissões, né, se não tem indicadores de risco, emissões, o paciente tem indicador de risco, ele já vai direto pro PEAT triagem. Passando no PEAT triagem, ele faz esse monitoramento auditivo a cada três, seis meses ou um ano. Na rede pública aqui de Brasília, esse monitoramento é a cada um ano. Na clínica particular, a gente consegue pedir que esse paciente voltar antes. Ótimo. E, por último, tem uma pergunta da Flávia, que ela te parabeniza, primeiro, pela aula. E, depois, ela fala que gostaria de saber os relatos mais comuns de pacientes pré-linguais que realizaram a cirurgia do implante coclear sequencial com intervalo de tempo prolongado entre o primeiro e o segundo implante coclear. Então, apesar das pesquisas mostrarem que não é favorável, nós estamos sendo surpreendidos. Então, muitos pacientes... É claro que aquele paciente, assim, que usava aparelho, desde o diagnóstico, então, ele fez o uso do aparelho contralateral. Nós estamos sendo surpreendidos, assim. Temos pacientes que falam ao telefone, tem pacientes que alcançam uma melhor localização sonora porque ele dá um benefício, mas não tem. As pesquisas mostram que essas orelhas nunca vão se igualar. Mas os pacientes têm mostrado os poucos, né? Nós temos poucos pacientes, são sete ou oito pacientes nesse caso de sequencial com intervalo muito grande. Eles todos têm gostado bastante do implante. Ótimo. Bem, foram essas as perguntas mesmo e o restante é só a parabenização pela aula. Tá ótimo, gente. Obrigada. Vamos continuar aqui. Deixa eu terminar. Acho que eu já parei, né, Thais? A apresentação.